Boa noite. O PFL está cumprindo seu papel de oposição na votação das reformas do governo Lula, mas paga um preço por isso. Sua bancada no Congresso encolheu. O PFL saiu das eleições com 84 deputados e só perdia para o PT no tamanho da bancada na Câmara. Hoje tem 66 deputados e perde também para o PMDB, que aderiu à base governista. No Senado, o PFL caiu de 19 para 18 cadeiras, mas se mantém como a segunda maior bancada. Para falar da posição do Partido da Frente Liberal sobre as reformas e também dos problemas que ele enfrenta, está no centro da Roda Viva esta noite o líder do PFL na Câmara, deputado José Carlos Aleluia. Ele foi eleito pela primeira vez em 1989. Hoje, cumpre seu quarto mandato consecutivo como deputado federal pelo PFL da Bahia. José Carlos Aleluia, de 55 anos, é casado e tem cinco filhos. Nasceu em Salvador, onde se formou engenheiro eletricista, foi professor universitário e presidiu a Companhia Hidroelétrica do São Francisco antes de se lançar na política. Teve atuação destacada no Congresso e foi secretário-geral da Executiva Nacional do PFL. Como líder da bancada na Câmara, é peça-chave nas negociações sobre as reformas e no encaminhamento da votação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer aprovar o maior número possível de propostas este ano porque teme um esvaziamento do Congresso no ano que vem, quando as atenções dos partidos estarão voltadas para as eleições municipais. O PFL, que elegeu três governadores no ano passado, é um partido forte nos municípios. Tem mil e vinte e sete prefeitos em todo o país. Para entrevistar o líder do PFL na Câmara Federal, deputado José Carlos Aleluia, nós convidamos Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal Estado de São Paulo, Maria Lima, coordenadora de política da sucursal de Brasília do jornal O Globo, Luciano Suassuna, diretor de redação da revista Isto é Gente, Gerson Camarotti, editor da sucursal de Brasília da revista Época, Reinaldo Azevedo, diretor de redação da revista e do site Primeira Leitura e Otávio Cabral, repórter da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo em Brasília. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também, por meio da rede pública. E se você quiser participar do nosso programa, você pode usar os nossos telefones. Está aí na tela, 0 operadora 11 252 6525. O nosso fax é 0 operadora 11 3874 3454 e o endereço do programa na internet rodaviva arroba tvcultura.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite. Quem acompanha, como eu acompanho a TV Câmara com regularidade, certamente descobriu no senhor um desempenho surpreendente e realmente muito afinado como líder da oposição. O senhor tem sabido usar o regimento com muita competência, tem obstruído os trabalhos de votações importantes, muitas vezes ali no gogó, como se diz. E o que eu queria saber é o seguinte, o senhor prefere ser governo ou oposição? Bom, eu estou fazendo o papel que o eleitor me destinou. Nós perdemos a eleição. E na democracia é fundamental que as oposições sejam exercidas pelos que perderam a eleição. Tanto eu me sinto muito bem no papel que o eleitor destinou o meu partido e a mim. Mas nem todo mundo do partido do senhor age dessa forma. A maioria. O partido tem um núcleo, o núcleo de poder do partido, a executiva do partido. E a grande maioria dos seus congressistas entende que nós devemos fazer uma oposição responsável, uma oposição crítica, uma oposição que possa trazer cooperação para o governo, colaboração para o governo, mas nunca uma adesão. Portanto, o partido está crescendo exatamente pela coerência, está exercendo o papel que ele foi destinado. E o grande segredo da liderança é exatamente ter um colégio de vice-líderes atuante, e temos conseguido isso, e uma boa assessoria. O deputado, no início da reforma da Previdência, o senhor chegou a conversar com o ministro Zé Adisseu. O senador Antônio Carlos Magalhães conversa com frequência, pelo menos ele fala, verbaliza isso, com o ministro Adisseu. A Rosiana, senadora do seu partido, recentemente foi vista no Palácio Alvorada. O PFL está entrando no governo de alguma forma? Ele está com uma boa convivência com o governo Lula? Não, o PFL não está entrando no governo e não tem uma boa convivência com o governo Lula. Agora, a oposição, numa democracia, tem sempre que estar disposta a conversar com o governo. Eu já tive mais de uma conversa com o ministro Zé Adisseu e com outros ministros do governo. Isso não significa estar com o governo, significa discutir e contribuir. O PFL contribuiu na reforma da Previdência e contribuiu na reforma tributária, mas nunca esteve ao lado do governo e não estará ao lado do governo. Nessa guerra, deputado, da obstrução que o senhor está fazendo, que é quase uma guerra, o senhor fica isolado às vezes, o que é mais difícil? Lutar internamente contra a oposição que o senhor tem dentro do PFL, através do deputado Assemi Neto, do Paulo Magalhães, da Rosiana também, ou contra os governistas? Olha, dentro do partido nós temos resolvido muito bem, deputado Assemi Neto e eu temos entendido muito bem e, aliás, foi muito importante a cooperação que eles nos deu durante a votação da reforma tributária. Na reforma da Previdência tivemos mais dificuldade. E o partido ficou rachado, né? Tivemos dificuldade pelas ações dos governadores. Temos que reconhecer que na reforma da Previdência havia interesse dos governos e dos estados envolvidos. Na reforma tributária nós tivemos uma ação muito unida, o partido se mostrou muito unido, ficamos, de certa forma, isolados, embora o PSDB não tenha votado com o governo, mas Pois é, o PSDB está em cima do muro? Está difícil de ter uma parceria do PSDB na oposição? Eu diria que está em cima do muro. O PSDB fez um acordo de procedimento, tomou um caminho. Eu não tenho dúvida que o PSDB estará na oposição conosco. Deputado, eu queria ouvi-lo sobre uma questão um pouquinho mais geral, à medida que o senhor se destaca como líder da oposição, vou fazer aqui algumas considerações. O governo Lula coleciona, e eu vou usar aqui só números, fatos, uma coleção formidável de fracassos nesses nove meses. Não precisa o PFL para apontar, bastam os números, está certo? Então, o desemprego em agosto, sobre agosto, no acumulado de 12 meses, chegou a 13% quando a expectativa era que caísse. A renda caiu 13,8%. O Fome Zero, diz o Primeira Leitura, que não existe, diz o Estadão, que virou apenas uma marca. Talvez, acho que o caso de fracasso de uma proposta eleitoral mais estrepitoso da história do Ocidente, está certo? Não obstante, coleciona também alguns sucessos. O risco, o Brasil, de fato, parece que se fixa aí na casa dos 600 e poucos pontos. O dólar está sob controle. O Cibone está aí com uma valorização perto de 92%, os títulos brasileiros da dívida. Muito bem. Aqueles que são fracassos são justamente as coisas que teriam uma tradução popular mais imediata. desemprego, renda, Fome Zero. Os sucessos, ainda que tenha uma importância para o trabalhador, digamos, é uma importância que vai na linha derivada. Tudo bem, dólar e risco, de algum modo, são importantes, mas o trabalhador não consegue entender isso, a população não consegue entender isso no seu exato detalhe. Não obstante, o presidente Lula tem uma popularidade absolutamente extraordinária. E o seu governo, descolada da do seu governo, e mesmo a do seu governo, ainda é um índice de aprovação muito bom. De sorte que, se disputasse a eleição hoje, eu não tenho dúvida de que o Lula ganharia de novo. E a maioria dos analistas aponta que, salve Catombe, será reeleito. Minha pergunta é um pouco assim, o que foi que vocês fizeram no poder, PFL e PSDB, para que, malgrado o Lula ser uma figura carismática, etc., mas a verdade é que os fracassos estão aí, mas a aceitação do presidente também está aí. O que foi que vocês fizeram no poder que fez com que a população preferisse e prefira o Lula a despeito de qualquer resultado? Uma população escolheu o Lula porque escolheu a esperança. O Lula vendeu a esperança. E o que fica muito claro é que tinha um projeto de poder, mas não tem projeto de governo. O que você diz que deu certo no governo Lula foi exatamente aquilo que não mudou. Ou seja, durante o ano passado, nós tivemos uma crise provocada pela ameaça de Lula. As coisas retomaram ao seu leito natural, o dólar, a atualização dos títulos brasileiros, o risco, em modo geral. Isso tudo retornou ao valor por quê? Porque o PT não fez o que o PT pregava. Então, o que tem de sucesso do governo do PT é o que não coincide com a proposta do PT. Tudo o que o PT propôs fazer, isso está muito mais na área social e na área microeconômica, é um desastre. Nós não temos investimento, nós não temos programa social e nós não temos ação de governo. O governo do PT é um fracasso, mas é um fracasso em termos de execução. Então, olhando sobre o PT macroeconômico, não é um fracasso. É um governo que consegue flutuar, embora completamente dissociado do seu programa. É claro que com o tempo o eleitor vai acordar e vai ver que o governo está se sustentando com base numa extraordinária habilidade do presidente com a mídia e num trabalho de marketing muito bem feito. É talvez o melhor setor do governo, é o setor de comunicação. Deputado, o senhor tem sido realmente uma das vozes mais vigorosas da oposição e o senhor tem realmente da estipe dos oradores baianos, o senhor se articula muito bem e tem feito críticas realmente contundentes. Em artigos seus que eu tenho lido, eu tenho visto que realmente ninguém fala com tanta força. Agora, o senhor tem se referido a que nós estamos numa crise, no risco de chegar a uma crise de 40 anos atrás. 40 anos atrás é João Goulart. Então, eu acho que o senhor não imagina que haja, apesar de tudo com que nós evoluímos, haja um risco de uma ruptura institucional ou coisa desse tipo. Mas eu fico pensando, o tom das suas críticas não pode ter, não corre o risco de ter uma repercussão negativa fora, em termos de investimentos, em termos de, não é um, talvez é mais a questão de tom, porque quando o senhor fala em artigos seus, em retrocesso, a gente lembra João Goulart, isso dá um pouco de susto. Então, será que fora não vão achar que o senhor está achando que a estabilidade institucional vai estar comprometida com os fracassos que o colega apontou no governo? Ora, a grande novidade positiva da democracia brasileira é que durante os períodos anteriores todos temiam a hipótese do PT no poder. Hoje, o que você tem são partidos da oposição confiáveis, ou seja, o PFL e o PSDB têm um comportamento previsível, o menos previsível é o governo. Portanto, o Brasil está vivendo um momento em que a alternância do poder está assegurada sem riscos. Portanto, não há por que o observador externo temer a oposição. O que eles temem é a imprevisibilidade do governo. Enquanto o governo tem um comportamento macroeconômico aceitável e até elogiável, sobre alguns aspectos, embora, no meu entendimento, exagerado, exageradamente conservador, nas ações dos ministérios, na área social, na área de energia, na área de comunicações, no BNDES, na Petrobras, isso não vai bem. Isso não significa que nós temos um desastre institucional à vista. Significa que nós temos pouca chance de ter um governo virtuoso. Mas o senhor não teme isso do seu ponto de vista pessoal, quer dizer, da sua credibilidade política, o senhor escreveu no Jornal da Tarde, se referindo à invasão de terras do MST, naquela época da crise do Boné, do Lula, etc. Há 40 anos, um outro governo não exerceu sua autoridade na plenitude. O Brasil pagou o caro. Perto da reforma da Previdência, o senhor escreveu três batalhas que o governo Lula trava no momento. Quer dizer, a primeira pelo índice de popularidade, a segunda a conquista de credibilidade junto ao mercado e ao empresariado, e a terceira, a batalha no Congresso Nacional, cujo prêmio é a vitória nas votações das reformas e das leis de interesse do governo. As três batalhas que o senhor citou foram vitoriosas do governo. O governo tem credibilidade, o governo tem credibilidade junto ao mercado, manteve a popularidade alta e ganhou as reformas no Congresso. O senhor não teme o senhor ficar com a credibilidade abalada? Não, nós não temos esse problema, porque nós temos consistência. Por que as reformas estão avançando agora? Porque o PT tinha uma posição completamente irracional em relação a qualquer avanço. Observe que o PFL tem se mantido em posição crítica, mas o presidente da comissão que analisou a reforma da Previdência foi do PFL. E o presidente da comissão que analisou a reforma tributária foi do PFL. Então, o PFL discute, contribui, mas não é obstáculo. Então, a minha preocupação, quando eu mencionei essa questão dos artigos, é de que no começo, sobretudo no começo do governo, parecia que havia um descontrole. E ainda há uma incitação muito grande à violência, sobretudo no campo. E nesse fim de semana, nos preocupa ver os produtores voltarem a se reunir. Isso pode ensejar um embate. E a opção tem o dever de alertar o governo. O governo tem que tomar cuidados para que isso não saia do controle. E eu não tenho dúvida de que o núcleo de poder do governo está preocupado com isso. E já fez, inclusive, mudanças. Depois desse meu artigo, o presidente Duícar foi demitido. Agora, deputado, uma das principais características da oposição é apontar as incoerências entre o PT na campanha e no governo. Agora, o PT, a oposição também não é incoerente ao votar contra reformas que sempre defendeu no passado? Nós não votamos contra a reforma de maneira, digamos, irracional. O que nós entendemos é que a incoerência do PT está em ter obstruído durante todo o tempo qualquer avanço. Nós permitimos o avanço. Nós queríamos aperfeiçoamento. Conseguimos muito. Se nós não tivéssemos nos colocado contra, nós não teríamos aperfeiçoado o projeto. Em que pede o projeto não ser bom, eu vou citar exemplos, por exemplo, se o PFL conseguiu. A questão dos pensionistas. O tratamento que se dava era extremamente severo. Melhorou na Câmara. A questão da transição da idade melhorou na Câmara. A questão da aposentadoria do futuro servidor, que era o PL9, que o PT nunca quis enfrentar. Nós conseguimos introduzir para o novo servidor o sistema de previdência complementar com benefício definido. Isso foi um avanço grande. Portanto, a oposição não pode fechar com o governo, senão não há como discutir de forma crítica o projeto. O PFL não tem nenhum medo de ser acusado de estar em posição... Deputado, em relação à reforma tributária, o PFL discute a aprovação de um mecanismo, um gatilho que impeça que a carga tributária no país ultrapasse os atuais 36% do PIB. Mas o governo acusa o PFL e o PSDB de, nos últimos 10 anos, terem ajudado a aumentar absurdamente os impostos, CPMF e essas contribuições todas que tem aí. Porque agora o PFL quer barrar o aumento da carga tributária. Aliás, o responsável da Receita Federal, se eu não estou enganado, que era o doutor Everardo Maciel, é filiado ao PFL. Olha, eu estou enganado. Essa questão de carga tributária, eu não tenho dúvida que nós deixamos crescer muito. Agora, não é porque está alto que deve ficar mais alto ainda. O Brasil atingiu 36% do PIB. Isso é elevadíssimo. Países que concorrem conosco estão na faixa de 22% do PIB. O México tem 19% do PIB. Então, não é razoável que se imagine que vamos passar para 40%. Essa reforma tributária aprovada na Câmara vai sair de 36% para algo perto de 40%. Nós vamos tentar mudar no Senado. Portanto, o projeto do Brasil deve ser um projeto onde se estabeleça um teto e que procure reduzir. Nós temos que ampliar a base e reduzir a carga. O ministro Palocci, ele disse que é esquisito botar na Constituição um mecanismo, um gatilho, que impeça que ultrapasse esses 36% do PIB. Mas admite um compromisso de que, atingindo ou passando dos 36%, que o governo possa reduzir alíquotas. Isso é confiável? O PFL aceitaria um compromisso desse sem botar na Constituição? Digamos que eu posso dizer, porque conheço bem, que o ministro Palocci é confiável. Mas compromissos com ministros que podem mudar a qualquer hora, com governos que podem mudar, nós fazemos a Constituição para vários governos. Nós teríamos que reduzir a carga e essa proposta aumenta, amplia, cria impostos novos de importação e exportação de serviços, cria impostos novos, contribuições novas sobre importação, amplia a base de incidência sobre a contribuição do domínio econômico sobre combustíveis, cria um novo imposto de varrição de rua e de jardins, cria um imposto de... Abra a possibilidade até de criar de novo selo, pedágio, né? Ou seja, pedágio sem trafegar na estrada e tem mais a possibilidade de que o município crie um imposto que incida sobre o consumo de energia elétrica. Deputado, já imaginou nas grandes indústrias e nas grandes instalações o que pode representar isso? Eu queria voltar um pouquinho a discutir aí a natureza do PFL e saber se está se desenhando, se está surgindo no horizonte um partido que vai para disputar de fato o poder. O PFL se elegeu, como o Marcon disse no início, com 84 deputados, não é isso? E hoje está com... Eu não sei, o site da Câmara hoje dava 65, agora fala 66, provavelmente 66. Entrou. Entrou um, entrou um. Muito bom. A despeito dessa sua trajetória exitosa como líder do PFL e a despeito das mudanças que o PFL conseguiu fazer no projeto que sai da Câmara agora, que saiu da Câmara e foi para o Senado, o partido foi desmilinguindo, a verdade é essa. Ainda que só tenham ficado os bons do seu ponto de vista. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito bom. Bom, desses 66, 20, me perdoa a linguagem em algo resumida, são do ACM, do senador Antônio Carlos Magalhães. Três senadores são do senador Antônio Carlos Magalhães. Toda a sua brilhante atuação como líder, quando chegou nos incentivos para Ford na Bahia, correram o risco de virar O. Bom, só concluindo, se não for isso, o senhor me corrija, por favor. Pareceu que ali, todo aquele trabalho de obstrução, de emenda, de denúncia do caráter fiscalista da reforma, do aumento da carga tributária, correu o risco de ceder e desaparecer no altar dos interesses baianos. Ele pergunta o seguinte, este partido, sozinho ou com o PSDB, tem um projeto de poder alternativo e tem um projeto de poder alternativo para valer até onde aguenta que, veja, não fosse, daqui a pouquinho, no caso do PSDB, por exemplo, não fosse contar o número de votos do início da legislatura, o PSDB estava condenado a ficar nas piores posições das comissões. O PSDB acho que está com 52, 53, não sei. Deputados, está beirando 51 ali. O que parece é que vai chegar uma hora que se vai concluir o quê? Que não vale a pena fazer oposição ao governo Lula? Nós não temos dúvida disso, nós temos o projeto de poder e o projeto de governo. O PFL sempre que apresenta isso, desde que participou no primeiro governo do Fernando Henrique, apresentou o projeto de governo. No segundo apresentou o projeto de governo. E agora, quando tinha perspectiva de participar, tinha o projeto de governo, diferente do PT. Quanto à questão da reforma tributária, o PFL estabeleceu como prioridade não haver aumento da carga tributária. E os governadores, é bom que se foram com o presidente levar a proposta, abrindo mão da guerra fiscal. Esse é o grande avanço dos governadores. Governadores do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de Goiás, todos eles abriram mão. Do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, todos abriram mão da guerra fiscal. Isso é um avanço. Mas agora já mudou tanta proposta que já voltou à guerra fiscal, né, deputado? O compromisso foi de que não valeriam novos e de que seria mantida o período de transição dos outros. Nenhuma das duas coisas foi feita, porque foi aberta a janela até 31 de setembro, que é um equívoco, e não foi feita a transição completa. Portanto, em nenhum momento, eu como líder, assumi a minha posição em defesa exclusiva do meu Estado. Entendo que devo defender tais amplas. E quando eu defendi a transição dos incentivos, não estava olhando a Bahia. O Amazonas, o Pará, o Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás. Ou seja, Estados que perderiam muita receita se não fosse feita a transição. Quer dizer, a única forma de acabar a guerra fiscal era ter fechado a porta, fechado a porta e feito a transição. O deputado, o Reinaldo, ele pegou um gancho aí do troca-troca partidário. No passado, o PSDB inchou quando era governo. O PFL também cresceu bastante quando era governo, chegando a ter a presidência da casa. Como é que o senhor vê hoje o PFL estando na oposição, o PT, o governo, fazendo métodos semelhantes ao que vocês faziam quando estavam no governo? Como é que o senhor avalia aí essa coisa, cooptando deputados para a base aliada, com cargos, com emendas, verbas? Como é que o senhor avalia isso? O PT está sendo mais eficiente. O PT está com 55 e pode ganhar mais 10. E que atrativo a oposição tem para manter seus quadros? Sem emendas, sem cargos. Só para a minha pergunta dele, para ampliar um pouco o seguinte, o problema da reforma, o senhor tem falado, escrito sobre isso, sobre a reforma política, na verdade, e a ênfase na fidelidade partidária, que seria, o senhor tem até, disse que o governo saía correndo, tem uma expressão de um artigo seu, que o governo saía correndo para não querer falar disso aí com as propostas, suas propostas no PFL. Então, eu queria saber o seguinte, se o seu partido e o senhor estão realmente engajados em entrar com um projeto de reforma política partidária e pensando mais amplamente do que os regionalismos, e nisso o senhor concordaria em mexer também, num aspecto, fora da fidelidade e da verdade, mexer na proporcionalidade da Câmara dos Deputados, que é aquilo que vem desde o pacote de abril do Geisel. O senhor concordaria com isso? Vou começar pelo fim. Tem um projeto de emenda constitucional de minha autoria propondo que um homem, uma pessoa um voto. Ou seja, restabelecer... Projeto seu, para a Câmara. Projeto meu. Para a Câmara. Para a Câmara. No Senado, não. No Senado, não. Claro. Representa todo o Estado. Há um projeto da minha autoria. De quando esse projeto? Eu entrei na legislatura passada, mas já requeri o desactivamento, de modo que é um projeto que pode ser votado. Portanto, a posição nossa é clara. Eu não tenho dúvida de que tem que ser um homem um voto. Uma pessoa um voto. Portanto, essa é a primeira resposta. Quanto à questão do troca-troca partidário, eu acho, camarada, que o atual governo está usando as regras vigentes que são ruins. Nós temos que trabalhar para mudar as regras. O PT queria mudar as regras quando era a oposição. E nós queríamos quando era o governo. O PFL aprovou... Desculpe, só uma coisa. É que a questão de um homem um voto... É que a questão de um homem um voto, ela muda a eleição. Ela evita os Enéas da vida. Ela muda. Evita que o Enéas eleja cinco deputados. Mas ela não muda o troca-troca partidário, o que acontece depois. Isso aí é só a fidelidade. É uma reforma política, porque a última pergunta foi associada à representação. É evidente que nós temos que ter o fim das coligações, nós temos que ter fidelidade e temos a cláusula de barreiras. O Enéas não seria eleito já na próxima eleição, por causa da cláusula de barreiras. Que pede que seja um deputado preparado, ter um bom quadro. Mas as cláusulas de barreiras foram votadas... Foram votadas e estão valendo. Nós fizemos para valer nas próximas eleições e foram entrando progressivamente. Portanto, esse é um avanço que nós precisamos agora fazer. Fidelidade partidária, nós precisamos acabar com as coligações, precisamos discutir a questão do financiamento de campanha, financiamento público de campanha. E precisamos, eu acho que devemos pensar, inclusive, considero sonho, mas para longo prazo, no voto institucional. Mas, deputado, mas por que quando o PFL e o PSDB se beneficiavam desse troca-troca, nada foi feito para mudar? Não, foi feito. Nos oito anos de... Durante o tempo que o PFL era governo e o PSDB era governo, nós aprovamos no Senado a reforma política. Grande parte da reforma política depende apenas da... Mas esse ponto não foi atacado. A parte de fim de coligação e fidelidade partidária foi aprovado. Foi aprovado no Senado. Agora, o presidente João Paulo ontem deu uma entrevista e disse que o Partido queria colocar na pauta a reforma política. Eu acho que ele fará a grande ação da sua passagem pela presidência da Câmara. Mas o senhor vai dizer que ele não acredita nisso mesmo? O senhor vai dizer que ele não acredita nisso mesmo? Eu tenho tanta necessidade disso que prefiro acreditar. Eu acho que não depende só dele. Depende basicamente do presidente Lula. O senhor tem necessidade disso por quê? Para evitar que o governo leve... Para evitar que o governo leve... O PFL sairá forte na próxima eleição. Eu não tenho dúvida. Porque hoje nós vamos... E outra coisa. O PFL vai crescer no Sudeste. Vai crescer em São Paulo, em Minas. Vai crescer no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida. Da onde o senhor tira isso? Porque vocês fizeram um projeto chamado PFL 2000. Eu tiro da aceitação... Vocês fizeram um projeto chamado PFL 2000, que era para chegar no ano 2000, com um partido com real perspectiva de poder. Não lançaram o candidato a presidente? Como é que pode um partido que quer ser candidato? Não tivemos sorte, mas lançamos. Mas agora estamos recomeçando. Não lançaram o candidato próprio. Digamos que estamos recomeçando na oposição, o que é uma trincheira importante. E estamos tendo grande receptividade. A executiva do PFL tem caminhado. Nós fomos ao Rio Grande do Sul, já fomos ao Paraná, fomos a Santa Catarina, Goiás. Nós fomos ao Nordeste também, a Natal. Temos ido, fomos a Pernambuco. Então, a receptividade do partido é muito grande. Por ser um partido que está mantendo a coerência. Uma proposta de defesa do contribuinte, de defesa do cidadão. E um partido que está fazendo a oposição sem apitaço. Mas, deputado... Antes da reforma não teve apitaço, não teve desordem. Nós fizemos oposição dentro do regimento. Usando o regimento e respeitando a Constituição. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo, usando o regimento e já voltamos a ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Senado, Senador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto